Se com a minha voz não poder louvar, oh Deus Se com as minhas mãos não magnificar a Ti Então pra que nascer? Por que estou aqui? Se com meus pés não for anunciar, oh Deus Aos cativos que só tomo pode salvar Então pra que nascer? Por que estou aqui? Se com meu corpo inteiro não te adorar, oh Deus Se diante de Tua glória inerte eu ficar Então pra que nascer? Por isso estou aqui Se não for pra Te louvar, pode calar a minha voz Se não for pra Te adorar, oh meu Deus Porque nasci O que eu estou fazendo aqui? Se é inútil eu existir Se tudo em mim não adorar a Ti Nasci pra Te adorar Então adorarei Estou aqui pra Te adorar Então adorarei Eu vivo só pra Te adorar Eu vivo só pra Te adorar Então adorarei Meu Deus de corpo e alma Te adorarei Nasci pra Te adorar Então adorarei Estou aqui pra Te adorar Então adorarei Então adorarei Eu vivo só pra Te adorar Então adorarei Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Deus De corpo e alma Te adorarei Te adorarei Ninguém pode me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Deus Nem a morte me impedirá De Te adorar Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Deus Por toda a vida Te adorarei Nasci pra Te adorar Então adorarei Estou aqui pra Te adorar Então adorarei Eu vivo só pra Te adorar Então adorarei Te adorarei Meu Deus de corpo e alma Te adorarei Meu Deus de corpo e alma Te adorarei Eu vivo só pra Te adorar Então adorarei Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Deus De corpo e alma Te adorarei Te adorarei Ninguém pode me calar Te adorarei Está em meu DNA Te adorarei Deus Nem a morte me impedirá De Te adorar Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Deus Te adorarei Por toda a vida Te adorarei 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 Deus Por toda a vida Te adorarei